E teve uma troca de tiros entre a polícia militar e três homens em Santa Efigênia de Minas. De acordo com os militares, eles iriam abordar o carro quando foram recebidos pelos disparos, pelos três ocupantes. Os militares então revidaram. Dois homens conseguiram escapar e por meio da mata e um deles foi preso. A polícia cercou a região e a ocorrência ainda está em andamento. Amanhã no Balanço Geral com Nicometes Felício, todos os detalhes dessa ocorrência de Santa Efigênia de Minas.